Olá, pessoal! Eu sou a professora Ju da JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo dessa bolsinha nesse tamanho bem pequenininho e nesse formato redondo, que tá super na moda. Pra fazer essa peça, a gente vai precisar de barbante número 4 e eu vou usar a agulha de crochê número 3mm. Além disso, a gente vai precisar também de zíper, eu vou usar um zíper que tem aqui aproximadamente 10cm, contando aqui só a parte do cursor. Se for contar ele todo, tem 14cm. Além disso, eu vou usar também essa alça de corrente, eu tô usando aqui uma corrente de aproximadamente 50cm. Assim, a gente vai ficar com essa bolsinha aqui, com essa alça aqui no tamanho suficiente pra gente usar assim no pulso. Se você quiser fazer com uma alça maior, você pode fazer também. Pode fazer também uma alça de crochê, como eu vou dizer pra vocês ao longo da aula. E se você quiser deixar essa bolsa também sem alça, você pode deixar também. Pode usar ela assim, segurando, né, na mão, normalmente assim, pegando direto na bolsa. Também dá pra fazer dessa forma. Todos os materiais que a gente vai usar na aula de hoje, você encontra no Armarinho São José. Então, dá uma passadinha lá no site do Armarinho São José, o endereço é esse que tá aparecendo aqui na tela. E eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula, tá super bacana. Se você tá gostando da aula, já deixa aí o seu gostei, compartilha esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixe também de se inscrever pra ficar por dentro aí de mais novidades, de mais aulas como essa daqui. E se você também não conhece nosso site, vá lá em www.jnycrochê.com.br e ativa as notificações também lá pelo nosso site, assim você não perde nenhuma novidade. Se você tá gostando dessa aula, tá fazendo essa bolsinha junto com a gente, não deixa também de seguir a gente lá no nosso Instagram. E posta lá, se você quiser compartilhar o seu trabalho com a gente, posta lá a foto dessa bolsinha e marca a gente, arroba jnycrochê. Coloca também a hashtag, olha professora Ju. Assim a gente pode ver e curtir o seu trabalho. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui pegando o nosso fio, fazendo o círculo mágico, então eu coloco o meu dedo indicador aqui dentro e giro dessa forma, fazendo aqui o Ezinho. Fiz o E, vou colocar a minha agulha aqui dentro, puxo o fio e aqui eu já posso começar a fazer a minha primeira carreira. A gente vai fazer aqui duas correntinhas que vão servir pra gente como primeiro meio ponto alto, tá? A gente vai trabalhar toda essa carreira em meio ponto alto, então eu faço duas correntes pra servir como primeiro meio ponto alto e vou fazer mais 11 pontos, todos aqui dentro desse círculo mágico que a gente trabalhou. E aí eu vou laçar aqui a minha agulha, entro aqui no espaço, aqui no círculo, puxo o fio, fiquei com as três laçadas como se fosse fazer o ponto alto, laço novamente e tiro tudo de uma vez. Assim a gente faz o meio ponto alto e a gente vai trabalhando assim, fazendo toda essa carreira, colocando ao todo 12 pontos, sendo que a gente já tá contando com as duas correntes que servem como primeiro. Então, é só fazer mais 11. Então, eu vou fazendo aqui até completar esses 12 pontos, já contando com as duas correntinhas. Terminei de trabalhar aqui os 12 pontos, né, os meio pontos altos, já contando com essas duas correntes aqui do início da carreira. Eu vou puxar esse fiozinho aqui do início do círculo mágico, que acompanhou a gente até o fim aqui dessa primeira carreira, ficando entre os pontos. Então, conforme a gente foi trabalhando os pontos, a gente sempre foi passando a agulha aqui por baixo dos dois fios. Dessa forma, é só puxar essa sobrinha que a gente consegue ajustar o nosso círculo mágico, esse miolinho aqui. E aí, eu vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo em cima daquela segunda correntinha que a gente trabalhou, que serve como nosso primeiro meio ponto alto da carreira. Fechei aqui a minha carreira, eu já posso, então, começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai continuar trabalhando com meio ponto alto. Então, eu vou fazer duas correntes pra servir como primeiro meio ponto alto e vou entrar aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo ponto e fazer mais um meio ponto alto. Então, é a mesma coisa da carreira anterior, tá? Laço, entro no ponto e tiro as três laçadas de uma vez da minha agulha. Então, fiquei aqui com esses dois pontos no mesmo lugar. Aqui, a gente tem um aumento. Eu vou fazer isso por toda a volta. Então, eu entro aqui no próximo ponto de base, depois de ter laçado a agulha, e aí eu vou puxar o fio e tirar as três alças de uma vez. Laço, entro no ponto, puxo o fio e tiro tudo de uma vez da minha agulha. Assim, a gente vai fazendo toda essa carreira. Sempre colocando dois meio pontos altos em cada ponto de base. Então, em cada correntinha que a gente tem aqui, né, parece uma correntinha, né, essas duas alcinhas aqui, essa trancinha. A gente vai colocando o nosso aumento. Sempre dois pontos no mesmo lugar. E assim, a gente vai trabalhando toda a carreira. Então, eu vou fazendo aqui a volta toda, sempre lembrando de trabalhar com meio ponto alto. Terminei de trabalhar aqui toda essa carreira. Nessa carreira, a gente vai ter ficado com um total de vinte e quatro pontos. Dois em cada ponto de base. Então, se você quiser, é só ir contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E assim vai por toda a carreira. E aí, tem que ter um total de vinte e quatro pontos. Se tiver a mais ou a menos, é porque você fez alguma coisa errada. Então, é só olhar e conferir. E chegando aqui no final da carreira. Com essa quantidade de pontos, a gente já pode fechar com um ponto baixíssimo em cima da primeira, primeiro ponto, né, da nossa carreira. Que no caso é essa segunda corrente. E aí, fechamos aqui, a gente já pode começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer duas correntes pra servir como o primeiro ponto. E vamos trabalhar nessa carreira aqui, nessa volta, um ponto em cada pontinho de base. Então, eu laço a agulha, venho no próximo ponto de base. Puxei o fio, tiro tudo da agulha. Venho no próximo ponto e vou fazer a mesma coisa. E assim, eu vou trabalhando. Fazendo aqui a volta inteira. Colocando um meio ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, eu vou fazendo aqui a volta toda. Terminei aqui a minha carreira. Chegando aqui. Terminei aqui a carreira. Chegando no final, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Em cima dessa segunda corrente. E aí, agora a gente já pode começar a trabalhar a nossa próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer duas correntinhas pra servir aqui como o primeiro ponto. O primeiro meio ponto alto da nossa carreira. E aí, eu vou voltar aqui nesse mesmo ponto de base. Em cima aqui dessas duas correntes da carreira anterior. E vou trabalhar aqui um meio ponto alto. Porém, vai ser um meio ponto alto diferente. Ele vai ser em relevo. Então, eu laço aqui a minha agulha. Como se fosse fazer o ponto normalmente. Porém, em vez de entrar aqui nessa parte de cima do ponto. Eu vou colocar a minha agulha aqui. Nesse espacinho. Antes do ponto. Saindo com a agulha aqui na parte de trás. E volto aqui pra parte da frente. Saindo no outro lado do ponto. Então, basicamente, a gente vai abraçar esse ponto. Puxando ele pra frente. Ficando com a agulha aqui dessa forma. Ela aparece aqui na parte de trás. E aí, aqui a gente vai puxar o fio. Ficando com essas três alças na agulha. E aí, agora sim, a gente tira tudo de uma vez. Fazendo aqui o meio ponto alto. Que vai ficar assim. Em relevo. Aparecendo aqui na parte da frente do trabalho. Agora, eu laço aqui a minha agulha. Venho no próximo ponto de base. E vou fazer um meio ponto alto normal. Entrando aqui na parte de cima do ponto. Normalmente. Embaixo dessas duas alcinhas aqui do ponto. Fiz esse meio ponto alto aqui. Eu vou vir no próximo ponto de base. Vou fazer um meio ponto alto normal. E um meio ponto alto em relevo. Então, eu laço a minha agulha. E vou entrar aqui nesse mesmo ponto. Só que colocando a agulha dessa forma. Abraçando esse pontinho aqui. E aí, pra não se perder. É só observar que a gente vai ter pulado um ponto. Então, desse ponto que eu coloquei aqui. O meio ponto alto em relevo pegando pela frente. Até esse próximo. A gente só tem a diferença de um ponto. Tá ok? Então, eu pulo. Esse aqui. Vai ficar a distância. E nesse próximo aqui. É onde eu vou fazer o meio ponto alto em relevo. Tá? O mesmo ponto. Onde eu acabei de colocar esse meio ponto alto normal. Pegando nas duas alcinhas de cima. Então, eu laço. Entro aqui dessa forma. Da mesma forma que eu mostrei detalhadamente no ponto anterior. Puxo o fio. Fiquei com as três alcinhas aqui na agulha. Eu tiro tudo de uma vez. E aí, fiquei com o meu meio ponto alto em relevo. Dessa forma, a gente vai trabalhar toda a carreira. Sempre fazendo um meio ponto alto normal aqui nesse próximo ponto. No próximo ponto de base, novamente, um meio ponto alto normal. E aí, venho no mesmo ponto e faço um meio ponto alto em relevo. Terminei de trabalhar aqui toda a volta. A gente ficou com esse resultado. Conforme eu já mostrei pra vocês. Um ponto sim. Um ponto não. Um ponto sim. Aqui. Um ponto não. E assim a volta inteira. Sendo que aqui nesse espaço, a gente vai ter, nessa carreira aqui, dois pontos. Entre um ponto em relevo e o outro. Tá ok? Na carreira anterior, que a gente vai ter essa diferença de um ponto. Entre os pontos em relevo. Tá ok? E aí, aqui no final, a gente vai ter o último ponto normal. E aqui, as duas correntinhas que servem como primeiro ponto. A gente vai fechar com um ponto baixíssimo. E assim, a gente finaliza aqui a nossa carreira. Agora, a gente vai começar a próxima carreira fazendo duas correntes pra servir como primeiro meio ponto. Volto aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um meio ponto. Assim, a gente vai ficar com um aumento aqui. Venho aqui em cima desse ponto em relevo e vou fazer um ponto em relevo em cima dele. Então, eu laço, entro aqui, pegando esse ponto assim, dessa forma, puxando ele pra frente. Puxo o fio e tiro tudo de uma vez aqui da agulha. Fiz o ponto em relevo. Venho aqui nesse próximo ponto e aí, precisa ter bastante atenção pra não pular nenhum ponto, tá ok? Faço aqui um meio ponto nesse ponto de base e no próximo eu vou fazer um aumento. Então, eu coloco um ponto, volto no mesmo lugar e faço mais um. Aqui eu tenho o próximo ponto em relevo. Então, eu vou fazer um ponto em relevo em cima dele. E assim, a gente vai trabalhando por toda a volta, por toda a nossa carreira. Sempre fazendo um meio ponto alto. No próximo ponto de base eu faço um aumento. E no próximo ponto de base a gente vai ter o ponto em relevo. E eu faço um ponto em relevo em cima dele. E assim vai ficando o nosso trabalho, a nossa peça. Terminei então essa carreira. A gente ficou com esse resultado. E aí, chegando aqui no final, a gente vai prender um ponto baixíssimo aqui, fechando a carreira. Em cima do primeiro ponto. E aí, agora a gente vai começar a próxima carreira fazendo uma corrente pra servir como primeiro ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo em cima dele. No próximo ponto de base, que vai ser esse ponto em relevo, a gente vai ter também um ponto baixo em cima dele. E assim, a gente vai trabalhar toda a volta até o fim da nossa carreira. Com um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Eu vou trabalhando assim, então, fazendo a volta inteira. Terminei de trabalhar toda essa carreira com um ponto baixo em cima de cada ponto de base. E aí, chegando aqui no final, é só fechar com um ponto baixíssimo. E a gente já pode começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai novamente trabalhar com pontos baixos, um em cima de cada ponto de base. Porém, a gente não vai pegar as duas alças do ponto. Nessa carreira, a gente vai trabalhar pegando só essa alcinha aqui de trás de cada ponto. Então, cada pontinho que a gente for trabalhar, na hora de colocar a agulha aqui no ponto de base, a gente vai passar só nessa alcinha aqui de trás. E não nas duas alças de cada ponto. Nessa trancinha completa. Então, eu vou começar aqui fazendo uma correntinha pra servir como um ponto baixo. E aí, vou vir aqui nesse próximo ponto de base e vou passar a minha agulha só na alça de trás. E fazer aqui um ponto baixo. No próximo ponto de base, a mesma coisa. E assim, eu vou trabalhando toda a carreira fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base. pegando somente essa alça de trás de cada ponto. Então, eu vou trabalhando aqui, fazendo isso a volta inteira até o fim da carreira. Terminei de trabalhar toda a carreira. A gente vai ter ficado com a nossa carreira dessa forma. Então, fica aqui nesse formatinho de como se fosse um chapéuzinho, tá? Vai criar esse... É... Como se fosse um degrau, tá? E aí, chegando ao final dessa carreira, a gente fecha com ponto baixíssimo e já pode começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar com meio ponto alto novamente. Então, eu faço duas correntes pra servir como primeiro ponto. Laço a agulha, venho aqui no próximo ponto de base. E aí, nessa carreira, a gente já vai pegar o ponto normalmente. Então, eu passo a agulha aqui por baixo das duas alcinhas do ponto. Puxo o fio. Fiquei com as três alças na agulha. É só tirar tudo de uma vez. Dessa forma, a gente vai trabalhar toda a carreira. Fazendo um meio ponto alto em cima de cada ponto de base. E aí, assim, eu vou trabalhando aqui a volta inteira. Sendo que no final da carreira, a gente vai deixar 16 pontos sem trabalhar. Mas eu volto pra mostrar a vocês. Cheguei aqui, então, ao fim da carreira. E aí, como eu disse nessa carreira aqui, trabalhei aqui, então, toda a carreira com um meio ponto alto em cima de cada ponto de base. Até chegar aqui. Deixando um espaço aqui entre o começo da carreira e aonde a gente parou agora. Que vai ser, no caso, o final da nossa carreira. E esse espaço vai ser de 16 pontos. Então, a partir aqui do começo da carreira, a gente vem contando um, dois, três, quatro, até completar aqui 16 pontos. E aí, a gente para no ponto anterior. Tá ok? Faço aqui o último meio ponto alto. Nesse ponto anterior. Ao que completa aqui 16 pontos na base. E aqui, a gente já pode arrematar o nosso fio. Então, é só cortar aqui e fazer aqui uma correntinha. Dessa forma. Corto aqui o fio. E puxo. E assim, eu já tenho aqui o meu arremate. Depois, é só esconder o fio. Agora, a gente vai fazer mais uma parte igualzinha a essa daqui. Então, tudo que a gente trabalhou até aqui, até agora, a gente vai fazer tudo novamente, tá? Partindo aqui do começo da carreira até essa última carreira que eu trabalhei com vocês. Eu vou fazer aqui mais um circulozinho desse, trabalhando exatamente igual, tá? A mesma coisa. E aí, se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo. A gente acompanha novamente passo a passo, vai fazendo tudo novamente e terminando de fazer mais uma parte igualzinha a essa daqui. Eu volto pra gente continuar com a nossa aula, mostrando aqui quais os próximos passos pra finalizar a nossa peça. Aqui, então, pessoal, eu já trabalhei a segunda parte da bolsinha, né? Eu fiz aqui a segunda parte igualzinha. E aí, nessa segunda parte aqui, a gente vai finalizar da mesma forma essa última carreira. Então, eu fiz aqui o último meio ponto alto, deixando aqui o espaço de 16 pontos do início aqui da carreira pro final, tá? Então, é só contar aqui, começa contando daqui pra trás, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e assim vai, contando os pontos baixos, até completar os 16 pontos. No ponto anterior, a gente faz o último meio ponto alto, faço aqui uma correntinha e vou cortar aqui o meu fio, deixando uma sobra pra eu já trabalhar aqui a costura, tá? Com o outro lado, então, cortei aqui deixando um bom pedaço de sobra e aí fiz aqui a correntinha, só puxar o fio que vai formar esse nozinho aqui, então o fio não vai mais desfazer aqui, tá? Puxando esse fio não vai mais desfazer o trabalho. E aí, agora, a gente vai só costurar uma parte na outra. Então, eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria, que é essa agulha aqui, ela tem esse espaço aqui maior pra gente passar o fio, essa ponta aqui não é tão fina quanto a agulha normal, então não chega a furar a gente. E a gente pode passar aqui o fio nessa agulha. E vem trabalhando aqui a costura, então eu vou unindo um lado com o outro, passando aqui a minha agulha ponto a ponto. Então, eu venho aqui nesse ponto de cá e aqui nesse ponto de cá. Aqui nesse ponto de cá e aqui nesse ponto de cá e assim eu vou unindo aqui, vou trabalhando, fazendo aqui uma costura. E aí, dessa forma eu vou fazer até finalizar aqui, até chegar do outro lado, tá? Terminando aqui toda essa carreira com o meio ponto alto, tanto de um lado quanto do outro. Assim a gente vai ficar com a nossa bolsinha nesse formato aqui. Então, eu vou costurando aqui rapidinho e já volto. Terminando de fazer aqui toda a costura, colocando ponto com ponto, sem pular nenhum, a gente vai fazer aqui no final da nossa costura. Vai reforçar aqui, fazendo mais uns dois pontinhos no mesmo lugar, unindo pontinho com pontinho. E aí sim eu levo a agulha aqui pra dentro da peça e vou esconder aqui esse fio. Então, eu vou passando aqui esse fio, posso fazer também um nozinho. Então, eu passo, formei aqui essa laçadinha, eu passo a agulha aqui por dentro. Já vai tá feito aqui um nozinho, pode fazer mais de um se quiser e vai escondendo o fio. A gente vai esconder todos os fios, todos os arremates aqui que a gente trabalhou na peça, fazendo arremate aqui por dentro, tá? Escondendo aqui por dentro da peça. Vou passando a agulha de tapeçaria aqui dessa forma e escondendo o fio. Depois que eu esconder todos os fios aqui, eu volto pra gente continuar. Então, agora que a gente já fez a costura, já arrematou os fios, a gente vai colocar o zíper. Eu vou usar aqui o zíper dessa forma, vou colocar ele aqui dentro da bolsinha. E vou costurar deixando aqui essa parte aqui do cursorzinho aqui no meio da minha bolsinha, tá? Ficando aqui pra um lado e pro outro, essa parte aqui do... Da costura, né? Onde a gente vai costurar e o zíper vai ficar aqui no meio. Então, eu vou colocando aqui uns alfinetezinhos pra ajudar e aí depois é só vir costurando. Esse meio aqui do zíper, ele precisa ficar aqui batendo certinho com o meio da bolsa. Costura aqui. Então, eu vou colocar um zíper aqui, um alfinete aqui, marcando esse meio. E aí eu venho colocando aqui, vai ficar bem na pontinha aqui do zíper, a costura. E aí a gente vai costurar dessa forma aqui. E aí a gente vai fazer isso aqui desse outro lado também, deixando bem na pontinha os alfinetes. E na hora da costura, fazer a costura também assim, tá? Pegando bem na pontinha, vou mostrar pra vocês. Então, desse jeito, a bolsinha vai ficar assim, tá certinho, tá? Então, a gente agora vai fazer a costura. Então, eu vou pegar aqui a agulha e a linha de costura normal. Coloquei aqui um bom pedaço de linha na minha agulha. E aí agora é só fazer a costura normalmente, só tomando bastante cuidado pra não deixar aparecer a linha aqui na frente. Então, a gente vai começar aqui pelo lado avesso. Passo aqui, sempre passando a agulha da mesma forma que a gente fez a costura de mão. Então, a gente vai sempre passar a agulha dessa forma aqui, na horizontal, tá? Sem levar a agulha lá pra frente da peça. E aí passo aqui... Eu já fiz um nozinho aqui, mas eu vou fazer outro porque... Fiz aqui um nozinho na ponta da linha, mas eu vou fazer outro porque a linha de crochê, ela tem uns espacinhos. Então, eu vou prender aqui novamente com um nó. Eu faço aqui a laçadinha e aí entro aqui com a agulha na laçada e puxo o fio assim e a gente forma um nozinho. E aí agora, a partir de agora a gente já começa a costurar. E aí eu vou levar a minha agulha lá pra frente, a partir de agora. Só que quando a gente for voltar lá pra trás, a gente volta bem perto. Bem perto de onde a gente saiu. E assim o ponto, ele vai ficar bem pequenininho. Eu tenho aqui a linha e aí eu vou puxar aqui e ele vai sumir aqui pra dentro, entre as laçadinhas aqui do meu ponto, tá? E aí eu vou tirando aqui os alfinetes e fazendo a costura. Conforme eu vou passando aqui, eu vou tirando os alfinetes pra eu poder costurar no lugar onde tá o alfinete. E aí sempre, observando onde você vai entrar com a agulha, tem que entrar passando por uma laçadinha de algum ponto, alguma coisa assim, pra poder a linha ficar presa na bolsa. Mas, a gente não vai passar por um ponto, passar a agulha assim, deixando a linha na frente de um ponto inteiro, pulando um espaço muito grande. Sempre espaços pequenos, pra ficar uma costura bem visível na parte da frente também. E aqui atrás também, um ponto bem pequenininho. Ainda mais se você for fazer pra vender, alguma coisa assim, faça com bastante cuidado. E usando também uma cor que seja bem parecida, bem próxima com a cor da bolsinha que você tá utilizando. A cor da linha que você utilizou pra fazer tua bolsinha. A linha de crochê. Que assim vai ficar uma costura bem invisível, bem certinha. Então, eu vou fazendo aqui a costura, vai ser sempre desse jeito, levando aqui pra parte da frente, voltando pra parte de trás, sempre passando a agulha aqui por algum pontinho, tá? Passando assim, deixando a linha na frente de alguma laçada, porém, sem passar por um ponto, sem pular uma distância muito grande. Porque assim a gente vai ficando com a costura invisível aqui na parte da frente, fica bem bacana, tá? A costura não aparece. E assim a gente vai trabalhando. Então, eu vou fazer aqui toda a minha costura, deixando esses pontos bem firmes, pra costura ficar bem certinha. E aí, quando eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Aqui, então, pessoal, já terminei de fazer a costura, já terminei de aplicar aqui o meu zíper. E aí, se você quiser, você pode deixar a bolsinha assim, ou pode colocar também um forro. Quem quiser colocar forro, pode colocar também, tá? É só fazer aqui o forro na medida certinha da bolsa. E colocar aqui, aí você já pode colocar junto com o zíper, enfim, pode fazer da maneira que você quiser, tá ok? Eu vou deixar a minha sem forro, porque o ponto que a gente trabalha nessa bolsa aqui, né? Eu já fiz essa bolsa com ponto assim, mais fechadinho, justamente pra não precisar colocar forro, tá? Mas se você quiser colocar, pode colocar também, sem problema. Então, agora a gente vai pegar aqui um pedaço do próprio fio que a gente usou na confecção da peça. Vou passar aqui pela lateral da bolsa, bem aqui no meio, e vou aplicar aqui a minha alça. Eu vou usar uma alça de corrente, você pode fazer uma alça também com o próprio crochê, se você quiser. E aí, como eu vou usar essa alcinha de correntes, é só passar aqui o fio nessa corrente e passo aqui na bolsa. Eu vou deixar ele duplo, que assim eu vou ficar com a minha alça presa mais firmemente, né? Vai ter uma segurança maior aqui nessa aplicação. E aí, eu vou passar aqui mais uma vez. E vou levar esses fios aqui pra parte de dentro da bolsa, onde eu vou arrematar esses fios. Vou fazer um nozinho, vou arrematar os fios. E aí, eu vou deixar aqui esses fios bem esticadinhos pra ficar aqui bem firme essa aplicação aqui. Então, na hora de arrematar o fio, procura fazer um nó bem firme. Deixar esses fios bem esticados, tá? Essas sobras aqui de fio, a gente vai arrematar escondendo aqui pela parte de dentro, nessa parte interna aqui da bolsa. E depois é só cortar o excesso, tá? Se ficar um pedaço muito grande, você corta o excesso e pronto. E a mesma coisa que a gente trabalhou aqui nesse lado, a gente vai trabalhar também do outro lado. Vou pegar essa outra ponta aqui da corrente e vou aplicar aqui nesse outro lado da bolsa. E assim a gente vai ficar com a alça dessa forma. Então, eu vou colocar aqui rapidinho. Aqui então, pessoal, depois de aplicar a alça, a gente já tem a nossa bolsa pronta, finalizada. Eu gostei bastante do resultado, espero que vocês tenham gostado também. E como eu disse, você pode usar essa bolsa aqui sem alça. Pode colocar a alça assim de corrente, correntinhas, né? Como eu coloquei aqui na minha. Ou pode fazer também uma alça de crochê pra colocar. Essa alça aqui eu fiz desse tamanho também, né? Com 50 centímetros. Também pra ser usada assim no pulso, tá? Uma bolsinha de mão. E aí, se você quiser colocar uma alça maior, pode colocar também. Pra usar como se fosse uma bolsa de tiracolo, enfim. Dá pra fazer aí de várias maneiras. Você pode também personalizar essa bolsa com pérolas. Pode colocar, enfim, pingente, né? Que ele tá a céu. Também tá super na moda. Então, a forma de personalizar essa bolsa vai ficar realmente a critério de cada um. Dá pra fazer muita coisa e deixar a sua bolsinha bem com a sua cara. Ou então, com a cara aí da sua cliente. Essa então, pessoal, foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa bolsa super bacana. Que você pode usar aí em diferentes ocasiões. E também pode fazer ela de diferentes maneiras. Uma dica bem bacana também pra você que vende crochê. E que tem dúvida na hora de precificar o seu trabalho. É um artigo bem bacana que eu deixei lá no nosso site. www.jnycrochê.com.br É só você ir lá no nosso site e conferir esse artigo super bacana. Que vai te ajudar muito a saber como calcular o preço de venda das suas peças. Seja ela qual for. Seja o trabalho que você... Seja qual for o trabalho que você queira vender. Queira colocar o preço de venda. Esse artigo vai te ajudar demais. Se você gostou dessa aula, não esquece de clicar em gostei. Compartilhar esse vídeo. Essa é uma forma gratuita de você apoiar o meu trabalho. E me incentivar a continuar fazendo essas aulas. Que eu faço com o maior carinho pra vocês. Eu vou ficando então por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço. E até lá! Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.